Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Hoje eu tô aqui com a Milena e Nevoada, não, pra esse lado aqui. Isso aqui pra conversar vão ser dois vídeos, um falando sobre o livro, A Incendiária, do Stephen King, e o outro falando sobre a adaptação mais recente, que saiu agora, Os Filmes da Vingança, que vai estar lá no canal da Milena, nesse momento também, juntos. Isso aqui não é uma live, eu sei que as pessoas vêm se formar, porque eu acho que é toda live, né? Mas a gente queria fazer um conteúdo realmente pra discutir, que a gente pudesse elaborar com o tempo que a gente... Ah, é ótimo, tá? Com o livro aí na mão, deixa eu ver ele aqui. Então eu não fico preocupado, meu Deus, eu perdi essa live. Não, gente, é tudo gravado, tá? Milena, pra quem não te conhece, se apresente. Olá, pessoas! Ó, deixa eu só dizer logo, assim, de começo, esse conteúdo, minha gente. Quase, não sai! Ó, gente, assim, tá se forçando muito pra ele finalmente sair, ó, porque a gente já viu esse filme faz duas semanas já. É, a gente foi em cabelo, mas enfim. Eu sou a Milena, mais conhecida aí como as pessoas me nomearam Milena Enevoada. Vocês podem me encontrar no YouTube como Enevoada. Enevoada normal. E lá no Instagram com a Enevoada com dois A's no final. Porque, gente, inclusive, depois eu vou pedir uma petição aqui pra gente derrubar o perfil que não tá usando lá o Enevoada com a só, hein? Com a só, vamos. Vamos se juntar pra derrubá-lo, né? Os fãs. É isso, eu também falo sobre literatura, adaptações literárias, séries, animes... E é basicamente isso. Tudo de bom. Bom, A Incendiária foi escrita em 1981. O livro é mais velho que Milena, tá? Só pra gente começar aqui. Inclusive, é mais velho que eu também, tá? Não posso nem falar nada. Ah, meu Deus, eu ia assustar. Não, nesse caso, é mais velho que eu também. E ele tem uma premissa muito interessante. Depois eu queria até falar um pouquinho aqui. A Suma postou um pouquinho falando sobre como, de aqui, vem a inspiração. Achei muito legal. Queria trazer essa informação pra vocês também. Então, o Andy, ele é um universitário. E aí, ele resolve participar. Tá precisando de dinheiro. Resolve participar de um experimento com LCD na faculdade. E aquela coisa assim, né? A gente já viu, acho que, bastante filme, sério, né? A pessoa tá precisando de grana. Ah, faz uns experimentos aí. Ganha uma graninha, não sei o que lá. Pode ser que dê um ruim, né? Não sei o que lá. Enfim. E aí, só que é um experimento que, assim, muito doido, né? Ele tem várias alucinações e não sei o que lá. E aí, ele percebe que, assim, umas pessoas que estavam lá quando ele entrou, não estão mais, né? Ele teve umas cenas bem, que inclusive são descritas de forma, assim, um gore, né? Umas coisas assim. Tem um momento que o cara arranca a própria cara, assim, pesadíssimo, né? Pesado. Enfim. E nesse experimento, ele conhece uma mulher que é a Victoria. E logo quando ele vê ela, ele já acha ela maravilhosa, não sei o que. E ela tá meio que saindo de um relacionamento. E eles vão ficando amigos e depois se relacionam. E acabam casando, tá? A gente não é a premissa da história. Por quê? A história é sobre como essas duas pessoas que participaram desse experimento, acabaram desenvolvendo poderes psíquicos, se casam e têm uma filha. E essa criança, essa criança vai ser boladona, entendeu? E é uma coisa que essa entidade do governo, né? Que é a oficina, não, assim, não tava esperando. Ou seja, são meio, né, incontroláveis. Então a gente já começa a história com essa família fugindo dessa oficina, dessa perseguição, né? Amiga, o que você achou desse início do livro? Eu gostei. Tanto que eu tava, tipo, numa grande ressaca literária. E aí foi bom pegar, tipo... Porque Chifan King é onde eu corro quando eu tô meio mal, assim, de leitura. Porque a escrita dele pra mim é, tipo, Rita Basqueira. E eu gostei muito desse começo. Eu acho que é um começo misterioso. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. E já dá pra ver que o protagonista, ele é meio ali, né? Gosta de fazer umas trambicagens e tal. Só que ele tá com uma criança. E você fica se perguntando, cara, o que que tá rolando, sabe? Porque ele até começa a pedir coisas pra ela, tipo, rouba isso. Pega aquilo e fala, meu amigo, isso é uma coisa errada. Só que aí a gente também vê que tem alguma coisa errada por conta das dores de cabeça que ele tem. Então eu logo percebi que ele tá doente. Alguma coisa tá acontecendo. É, não. E é interessante até trazer aqui pras pessoas. A gente foi ver o filme, né? A gente pegou a cabine e tal pra assistir o filme antecipado. E eu tava mais ou menos na metade do livro. A Milena também já tinha começado. Mas a gente não tinha terminado. Então a gente teve a experiência de ver o filme. E depois ler o livro, né? Então muitas vezes as pessoas... Às vezes até a gente, né, prefere ler o livro antes. Pra mim foi super legal ter essas duas visões. E a gente vai falar mais sobre essa experiência, comparação livro e filme no vídeo da Milena. Então assistam lá também pra saber o que a gente achou. Mas foi interessante porque eu tava lendo e eu ficava esperando ver coisas do filme. E era diferente. Eu ficava, hum, olha só. Então pra mim é sempre legal, assim, essas diferenças. E aí, mas esse começo é muito empolgante. Porque você fica, caraca, o que que tá acontecendo? Meu Deus, e corre, faz não sei o que lá. E aí a gente vai entendendo o que aconteceu pelos flashbacks, né? Ele vai lembrando. E aí a gente entende o que aconteceu com a mulher dele. Né? Ele vai contando pra gente do experimento. E o Vivo Voporio foi, caraca, é sério esse negócio? Puxado, hein? E eu acho que foi... Pra mim foi uma ótima abertura de história, assim. Tô aqui muito, muito envolvida, assim, né? Eu acho que o livro apresentou, pra mim até melhor do filme, no caso, o personagem do Andy. Eu gostei do personagem dele, assim. Eu entendi ele, gostei dele como pai. Eu não consegui, eu não consegui parar de pensar no Zac Efron. A gente não quer falar do filme aqui, mas eu não consegui parar de pensar no Zac Efron, que é o que faz, né? Eu, assim, particularmente falando, eu gostei mais do desenvolvimento do livro. De a gente conseguir entender mais os personagens. Até mesmo essa questão de, tipo, a gente entender a esposa. E, assim, a Charlie, também gostei dela, assim. Acho que eu gostei mais dela no livro. Ele é mais ativo, assim. Ele é mais pai também, ele é mais preocupado. Ele, eu acho, eu senti muito medo nele em todo momento pela filha. Então, gostei do desenvolvimento dele. Gostei de ver, tipo, a empatia também que ele tem, né? Pelas pessoas ao redor. E ele fica, meu Deus, o que vai acontecer? Por mais que ele use os poderes dele, ele fica, cara, não queria estar fazendo isso. Mas não tem muito o que fazer, galera. Então, gostei do desenvolvimento dele, sim. Eu acho que o Chifan King é do Chifan King, né? Ele desenvolve o personagem muito bem. E não importa se ele for vilão, sabe? A gente vai se apegar a ele da mesma forma. Só queria ter gostado mais do livro. Só isso que eu queria. Eu acho que tem coisas aí pra falar. Eu queria, né, começar com os pontos positivos. Mas eu acho que, com certeza, sim. Porque, assim, ele, eu acho que até mais ou menos a metade, ele tava assim, Putz, eu vou amar esse livro, sabe? Meu Deus do céu. É muito bom. E aí, chega uma parte ali do livro que eu acho que é mais pra metade, pro final. E o livro, simplesmente, para. E aí, fica um negócio... E aí, devagar... E você fica, gente... Sabe? E, assim, eu não tenho problema com o livro devagar. Um livro que vai demorar mais tempo. E a gente sabe que o Stephen King, às vezes, ele faz essas narrativas que são mais longas mesmo. Pra gente ficar imerso na história. Mas é foda, assim. Porque ele começou muito empolgante. Pá, 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 pá. E aí, o livro estagna de um jeito que você fica assim... Ah, tá. Porque você tava lendo muito rápido. E aí, eu acho que dessa terça final, eu li tão devagar. Exatamente. Sabe? Porque fica meio que quase desinteressante, né? E aí, eu acho que nisso, o livro pecou bastante. E o personagem do... Como é que é o nome dele? É Rainbird. John Rainbird, né? Que é o personagem indígena. E, assim, envelheceu mal pra caralho, assim. É mega datado. A gente sabe que é um livro de quase 40 anos atrás. Então, assim, é uma visão super estereotipada de um homem indígena. Eu acho que... E até ali fica meio sem propósito. Eu acho que eles fizeram melhor isso no filme. Depois a gente pode falar melhor. Eu acho que o personagem dele é mais interessante no filme. Apesar de não ser super aprofundado. Eu acho que, tipo... O livro teve muito espaço pra aprofundar esse personagem. E ficou completamente raso, né? Né? Assim... Eu acho que ele... É muito uma coisa, tipo... De vingativa. Ele tem uma coisa muito violenta nele. Que você falou, tipo... No filme, eu acho que foi bem trabalhado. Até o final me surpreendeu. Porque, como a gente já tinha assistido o filme. Eu tava esperando basicamente o filme. E aí, eu fiquei... Eita! Como assim? As partes finais, né? Tipo... Eu não tava esperando. Falei... Ai, gente... E assim... Uma coisa eu não sei... Eu acho que bom pontuar da tradução do livro, né? Ele não fala... Não é indígena, né? Que tá falando... Tipo, como vai falar sobre ele. É índio mesmo. A tradução índio. Então, eu acho legal pontuar isso na tradução. Porque, enfim... A gente tá falando sobre o livro e tal. Mas eu não sei se... Porque ele já foi lançado uma vez. Eu não sei se ele passou por uma tradução nova. Tá? Não sei como é que foi o que rolou. Mas acho bom pontuar. Eu acho também que não envelheceu bem, assim, essa questão. O que eu gostei mais é o Andy também. E também... Como eles exploram também. Falam um pouco mais sobre a mulher, né? A esposa e tal. Acho que através daquelas cartas lá. Também. A gente vai descobrindo mais. O livro, pra mim, ele também foi parar... Ai, gente. Ele parou muito, assim. Parecia que eu tava lendo um Tolkien. Mas um Tolkien chato. Sabe? Galera, eles fogem... Eu entendi. Eles fogem demais, assim. Toda hora. Só que não é uma coisa, tipo... Correria e perseguição. Não. É uma coisa meio lenta que você fica na cara. Eu já entendi que vocês estão fugindo, gente. Vamos pra porrada? Mas eu acho que, ao mesmo tempo... Foi uma coisa bem nostálgica, assim. Porque faz muito tempo que eu não li alguma coisa de The Walking. Acho que o último livro que eu li foi depois. Então... Foi algo bem nostálgico. Eu acho que é um ótimo livro pra gente entender um pouco da Oficina, também. E pra quem não sabe, a Oficina é um grande personagem do Stephen King. Que aparece em outros livros. Que fazem esses experimentos. Que é tipo... Eu não vou falar X-Men. Porque eu acho que ele não gosta de ser comparado com o X-Men. Mas tem um... Dá umas, né... Umas lembranças aí, sim, de X-Men. Mas é que tem essas experiências, principalmente com crianças. Que tem, por exemplo, um instituto, se eu não me engano. Então, é bem legal. Porque eu acho que esse livro introduz bastante, tipo, os testes que eles fizeram. As bostas que eles fizeram. Tipo, a origem da Oficina. Então, por mais que seja um livro mais arrastado... E eu acho que é por isso também. Porque tem essas partes que eles vão voltando. E vão falando sobre a Oficina e os Doutores, né? O que eles fazem. Acho que se torna um pouco mais afastado. E até, às vezes, desconexo da história. Porque a gente perde completamente o ritmo. Sim, não perde o ritmo muito. Então... E a gente perde completamente o ritmo. Mas, acho interessante. Porque é uma introdução à Oficina. Porque, querido ou não, algumas coisas são ligadas, sabe? Foi isso que eu achei legal também. Não, uma coisa que eu acho interessante. Você falou dos X-Men, né? Mas eu acho que é uma pegada bem Stephen King desse tipo de ideia. Que é, tipo... O X-Men, a gente vê o experimento como vira super-herói. Aqui, vira uma história de terror, né? Então, isso que é muito legal. Vira, tipo... Não, você passa a ser perseguido pelo governo. Eles querem fazer experimento em você. E, na hora que você usa o seu poder, as pessoas, tipo... Morrem, entendeu? Você pode fazer coisas. Então, é uma outra... O viés, assim, muito interessante. Daí, eu queria aproveitar e trazer aqui esse material. Que é uma postura que eu achei muito legal falando sobre o livro. Que fala, assim... Que o Stephen King, recentemente, ele deu uma entrevista pra Venice Fair, né? Comentando sobre o livro, né? Incendiária. Tem um remake agora, né? Ele se chama de abundância. E, na entrevista, ele fala que a ideia de escrever surgiu quando ele lembrou de uma época que ele usava LSD. Porque, gente, quem conhece o Stephen King, sabe que ele usou muita droga. Tem livro dele que ele não lembra de ter terminado de escrever. Tem, enfim... Até, inclusive... É, é. Ele fala que ele não lembra de ter escrevido o livro. Inclusive, diz ele também que aquelas partes de It lá, do final, que são bem estranhas. Ele estava, com certeza, sob o efeito de drogas. Eu vou até passar um paninho pra ele. Enfim, se ele estivesse consciente, talvez ele não... Não, também não vou colocar toda expectativa assim, mas... Daí, na época, ele usava LSD na universidade, como seria se uma organização realizasse testes com drogas alucinógenas e os seus resultados causassem reações psicológicas e paranormais nas pessoas. E aí, se esses dois jovens, né? Acabassem se casando e tendo uma filha que ainda é mais poderosa, nesse caso, pudesse controlar o fogo à mente. Na verdade, é uma das coisas que a Charlie faz, né? É controlar o fogo, mas ela tem um pouco do que o pai dela faz, né? Que é... Ele chama de push, né? Em português, fica como? É empurrar? Impulso. Impulso. Isso. Que é aquela coisa, tipo, você convence a pessoa a tomar certas decisões, a fazer certas coisas, né? Com o poder da sua mente. E a mãe conseguia, mas de que, movimentar as coisas pela casa, só que ela não queria usar os poderes dela, né? Ela tinha muitos poderes não treinados. Mas eu achei legal que uma coisa que tem no livro, é que fala que, desde nova, assim, eles queriam ensinar ela, né? A lidar e tal. Então, no filme é um pouco diferente isso. E eu achei muito bonita e mais, assim, bem feita, talvez, a relação pai e filha, sabe? Eu achei bem a conexão deles, bem costurada, bem forte. Você sente que você entende, sabe? Tudo que aquele pai tá fazendo pra ligar a criança, né? Então, eu gostei muito, assim, dessa parte, assim. E o Spring King fala também que ele se inspirou na filha dele, né? Também que eu esqueci como é que é o nome. É homem que é. Não, eu gostei também, eu gostei também. Acho que foi a das partes que eu, assim, da oficina, essas coisas de explicação e tal. E essa coisa, tipo, da relação, porque... Entre eles, assim. Porque a gente acompanha os dois, um inteiro, basicamente. E eu gostei de ver a Charlie mais infantil, digamos assim. Ela é uma criança. Sim, ela é bem criança mesmo, né? Ela é até mais nova no livro, né? Sim, no livro ela tem nove? Nove anos? É. Acho assim, né? Nove... Ai, gente, ó... É sete ou é nove, uma coisa assim, né? É sete ou é nove. É, mas eu acho que é sete, amiga. Mas ela é bem criança. Todo momento que ela faz uma coisa, ela tem uma atitude inesperada, ela corre pro pai, sabe? Pai, eu tenho que ter feito isso, meu Deus, eu matei aqui em cara. E o pai dela fica assim... Calma, Charlie! Então, eu acho que isso é melhor, assim. Eu acho que até é mais coerente com o que eles queriam fazer quando ela é mais nova. Ó, você tem que controlar os seus poderes. A gente vai ajudar você, mas ao mesmo tempo que ele tem aqueles flashbacks, a gente vê aqui e fala... Charlie, você não pode fazer isso! Olha, você não pode fazer isso! Inclusive, tem a cena do ursinho aqui, ó. Do ursinho. Sendo queimado. Que é pra ilustrar, né? Mas ele... Você vê esse conflito o tempo inteiro. Tipo, não sei o que fazer pra ajudar ela, mas eu quero ajudar a minha filha. E depois de tudo que acontece, óbvio que o que a oficina faz com a esposa, ele tenta ao máximo ajudar essa criança. Eu acho que essa relação de família, assim, é muito forte. Até a gente vê em outros personagens também, que é quando eles vão pra fazenda e o cara tenta ajudar. E até a mulher mesmo fica... Ai, eu julguei mal! Então, eu acho que essa conexão é mais bonita. Assim, no livro, sabe? Eu acho que eles poderiam ter transferido isso mais pro filme também, porque o filme eu achei muito rapidão. Depois que eu fui ver o tamanho do livro, sabe? Falei, cara, o que tem tanto pra contar aqui? Vamos ver. É, exato. Eu fiquei assim, gente, mas assim, ainda tem muita coisa pra acontecer aqui, o livro não não dá pra mão não. Exatamente! Porque depois a gente vai falar, mas tem um corte enorme do filme, de várias coisas que aconteceram. Eu acho que isso que cortou também é a gente ver esse desenvolvimento de relação entre pai e filha, sabe? Mas, no geral, eu acho que é um livro bem pra quem quer, talvez, começar a ler este funking, até pra entender esses experimentos que rolam e tal, pra você ler, sei lá, Carrie, ou ler o Instituto, pra entender o que é que tá por trás de tudo isso, sabe? Aham. Acho que é bem interessante dessa forma. Aham, legal. Entrando na parte negativa, né? A gente falou um pouco sobre o Rainbird e tal, sobre a falta de ritmo. Eu sinto também que o livro meio que se destrambelhou, sabe? Foi indo assim e, sabe, se perdeu, eu acho, no meio do caminho. Acho que o fato de ter ficado menos interessante, né? Eu acho que isso também afetou bastante, assim, a minha experiência de leitura. Porque, como eu falei assim, quando eu comecei a ler, eu acho que no primeiro terço, com certeza, eu falei, nossa, que são muitos favoritos, nanã. Eu já tinha ouvido outras pessoas, acho que foi até a Nádia, a Ana Manita. Sim. Ela tinha falado que ela não tinha gostado todo o livro. Eu falei, gente, não é possível. Esse livro tá bom demais, sabe? Eu, eu, quando ela postou dias atrás, inclusive, a gente já tem que até mencionar a Nádia nesse vídeo. Ela postou dias atrás. Ah, é um livro que você não teve uma experiência boa do Chifre em óculos, assim. Aí, ela colocou isso em diária. Eu falei assim, ela leu errado. Ela leu errado. Porque, sinceramente, eu concordo muito com ela, sabe? Principalmente com o Stephen King e tal. E ela falou, que a Nádia não gostou desse livro. Tá muito bom isso aqui, tá muito gostoso isso aqui. Aí, eu falei, tá, entendi agora. Apagamos a nossa língua, Nádia. Desculpa por tudo. Eu acho que ele peca muito no ritmo. É aquela coisa que até que eu mencionei. Quando vai falar sobre a oficina, tem esses flashes da oficina, pra mim foi um de quebra total a narrativa do livro. Porque a gente tava no modo pai, filha e desenvolvimento. E ele lembrando, ele falando sobre o experimento. E essas partes, eu acho muito legais, assim, do experimento. Todo mundo ficando maluco. Tem uma cena, inclusive, que ele fala, ah, eu vi o cara ali se matando, basicamente. E o cara, não, você não viu nada. Aí, ele fica... Você não viu nada. Você não viu nada. Tudo normal. O cara tava rindo de próprios olhos. Tipo... É, então, vi no vídeo. Exato. Eu acho muito bom também como o Steve-Fan King traz essa questão do experimento, da droga, tal. Pra gente... Caramba. E é uma coisa, assim, que eu gosto muito dos elementos de Steve-Fan King de fazer terror. Que é aquilo que você falou dos X-Men, né? Tipo, a gente vê os heróis sendo bonzinhos e tal. Mas aqui a gente vê... E se desse ruim? Tipo, The Boys, sabe? Sim, sim. E se desse ruim? É uma forma, até do Jundito, inclusive, fazer terror. É assim que ele faz terror. E se essa coisa aqui, gente, fosse ruim? Se desse ruim, sabe? Então, é tipo uma história do Jundito que ele pega um balão e tal, que tem o seu rosto. E se aquele balão sofrer algum dano, você também sofre. Caraca. É tipo... E se você, sabe? Se você interferisse na sua própria narrativa, como é que ia ser? Como é que você ia reagir? Então, acho que pegar essas narrativas comuns e tirar totalmente do comum, é muito interessante. E ele faz isso muito bem, sabe? Só que tem essa quebra de narrativa. O personagem do Rainbow, ele atrapalha, mas ele atrapalha de um jeito ruim, assim, sabe? Eu não gostei muito da posição. Até porque ele também já teve um envolvimento ali, sabe? Com todo mundo. Por que que ele é desse jeito? Por que que ele tem que ser dessa forma? É, assim, ele tem muito mais espaço no livro. Tem vários... Ele tem pontos de vista dele e ele é zero desenvolvido. Por que que ele tá realmente fazendo isso, sabe? Como é que isso envolve, sei lá, quem ele é, né? Por que que ele tá trabalhando com a oficina e não sei o que lá? Qual que é... Como que ele se sente em relação à oficina? Eu achei que o filme, ele pegou e resolveu isso tão facilmente que a gente entendeu quem era esse personagem, por que que ele tava fazendo aquilo. E até a virada, querendo ou não, que ele tem, mas no final do filme, no livro, ficou meio esquisito. Ficou quase um... Nossa, ficou muito estranho no livro. É, né? E aí, eu acho que eles conseguiram consertar, querendo ou não, isso em um filme. Eu achei isso muito bom. Mas é isso, assim, sabe? Eu fiquei bem... Nossa, eu fiquei muito broxa. Porque eu tinha gostado do personagem, né? Isso que dá a gente ver o filme primeiro. E aí, eu fui lá no livro e falei, tá. E aí? Agora vou poder saber mais, né? Porque eu acho que é sempre... Exato! É uma coisa leal da gente ler o livro, né? Pô, vou saber mais, né? Vou ter mais detalhes, não. Tem menos coisa. E aí, o personagem é meio... Eu acho interessante isso de ele se colocar como uma figura paterna pra ela, né? Entendendo que ela precisa de alguém pra ela confiar, pra ela se relacionar e achar que é o pai dela, não sei o que. Mas eu sempre fico assim, tá, ele tá fazendo isso só porque ele é muito oficiner. Ai, eu amei! Ai, mas ele é ótimo, gente. Eu não tenho condição. É um fã da oficina. Ele é muito fã, sabe? Ele é tipo o profissional número um do mês, né? Ele vai ganhar o prêmio lá pro final do mês. Mas é isso, assim. Eu acho que... Assim, pra mim valeu a pena a leitura. Eu gostei de ter lido. Eu gostei de ter os personagens. Conhecer um pouco mais sobre a oficina. Até, assim, né? Num livro tão antigo dele que ele vem trazendo isso. Stephen King e Verse aí, né? Outras coisas. Eu gosto como o Stephen King, ele é imaginativo. Porque ele é o cuido. E se isso aqui, isso aqui acontecesse, né? E aí ele vai e leva a gente nessa possibilidade louca. Eu achei isso muito legal. E eu acho que como ali, o primeiro tá dois terços do livro. Eu acho muito bacana. E eu acho que se ele tivesse sido enxugado, ele seria um livro bom. Eu acho que ele se perdeu. Até no que ele tava fazendo, o que ele ia dizer. Perdeu, assim, parecendo que outro livro. Não sentiu isso? Exato. Muito. Tipo, muito. Acho que o final é totalmente diferente do começo, sabe? Ali, quando a gente começa aí pro final. Eu falo, Lidia, eu tô lendo outra coisa aqui. Eu tô perdida aqui, que tá acontecendo. Até mesmo com o pai também, né? A Charlie, ela fica ali, porque, gente, ela vai ficar presa. Isso é meio óbvio, né? Vai ter um momento que ela vai ficar presa. E ela vai começar a ser manipulada e tal. Eu não gostei muito dessas partes, dessas cenas. Não, foi bem sem graça. Foi bem sem graça. E aí, quando acontece o ápice, você já tá. Ai, tá. Eu só quero acabar. Então, eu acho que... Não sei também. Não sei se eu vou passar um pano pro Chifan King dessa vez. Eu, geralmente, tenho experiências muito boas. Mas, se fosse eu escrevendo este livro, que, no caso, não foi, né? Não sou Chifan King. Se, no caso, fosse eu escrevendo, eu acho que eu tiraria muito essa parte da oficina e faria um livro à parte, sabe? Tipo, olha, a oficina, gente, é isso aqui. Tem esse livro aqui pra você ler. E vamos ler aí sim diária. Porque, senão, a gente perde o fio dos personagens, sabe? Tipo, até esse apego mesmo. A gente esquece muito dos personagens. Mas é isso. Eu dei, assim, vou falar aqui, ó. Eu dei três estrelas. É, eu dei três estrelas também. Eu acho que, pra mim, é isso. Tipo, ele tem essa parte que é muito boa. Que, digamos, seria quatro e meio. E aí, você compensa pra outra parte, que é dois. E o Recife Monte Indígena, que é um. Aí, vira três, entendeu? É isso. Eu acho que dá pra gente avaliar dessa forma. Com certeza, acho que o livro foi assim. E aí, vamos falar mais sobre o que a gente achou. E as nossas percepções, agora, dessa nova adaptação. E, em comparação com o livro, da sua experiência de leitura. Então, não deixem de passar lá no canal da Milena Enevoada. Pra ver a imagem de livro a falar lá. Eu amei, que tá tudo combinando, ó. Tá tudo combinadíssimo. Eu ia fazer uma maquiagem bem incendiária. Só que não deu tempo. Olha, a gente já tá feliz que a gente tá conseguindo gravar isso aqui. Então, tá tudo bem. Os dados da Milena vão estar aqui embaixo, na casa de descrição. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar também o vídeo. Pra gente conseguir fazer mais vídeos e estar aqui no YouTube. Que, ultimamente, anda muito difícil. E, se vocês quiserem acompanhar também. Eu tô falando mais. Eu tô mais presente agora lá no meu Instagram. Então, é arroba maeracigva. Que vai estar aqui também. Que vai estar aparecendo aqui. E é isso, gente. Um beijo. Beijo, gente. E aí E aí E aí